Presidente, estou muito preocupado com as ações de hoje do senhor Augusto Aras, que é o nosso procurador-geral da República. Nós já tivemos no Brasil em outros tempos o senhor Geraldo Brindeiro, que era conhecido como o engavetador-geral da República. Agora, infelizmente, nós temos um sorrabador-geral da República, aquele que só executa o que o presidente manda. Senhor presidente, eu estou abismado. Ele agora pediu para se interromper o inquérito de fake news. E ele faz isso porque ele quer deixar livre o gabinete do ódio. Guimarães lembrou bem, o gabinete do ódio é composto, inclusive, pelo filho do presidente, que também está sendo investigado, por parlamentares que vivem ofendendo os outros, a moral dos outros, sem nenhum tipo de prova. Se utilizam de fake news. E por isso ele deixa livre aqueles que produzam fake news e que estão, muitas vezes, ao lado do próprio presidente da República. Mas, mais do que isso, hoje vem uma notícia terrível, estranha, que a PGR está com um inquérito, lá na PGR, contra oito governadores do Estado. Ao invés de ser o Ministério Público, a PGR está organizando para perseguir adversários do presidente da República. Não que não se tenha que ver as denúncias, mas quem faz as denúncias tem as instâncias corretas de fazê-la. E que ele está entregando isso ao STJ. Senhor presidente, estão armando uma espécie de polícia política e de justiça política. Isso é muito grave. Eu vi o nosso presidente Rodrigo Maia fazer um discurso sensato, tentando chamar no Brasil a uma unidade, chamar a sensateza. Mas não tem efeito com esse tipo de governo que o presidente Bolsonaro, infelizmente, faz para o Brasil. Nós estamos inteirando 400 mil pessoas infectadas pelo coronavírus, quase 25 mil mortos. E ele fala que não está nem aí. Continua sem enviar os recursos para os governos, para os prefeitos. Continua boicotando os 600 reais para o nosso povo. E faz uma reunião do ministério, onde o líder disse, aqui, agora mesmo, que foi uma reunião de campanha política. Campanha política, onde eles falam em perseguir até pequenos empresários. Onde o ministro, agora da economia, fala em absurdos e até apoio a turismo sexual, com a ministra ficando em silêncio. Senhor presidente, nós estamos em um caminho muito difícil no Brasil. Eu termino pedindo a vossa excelência, que a gente combata realmente isso que está acontecendo. Eu pedi para convocar aí para uma sessão, e eu termino mesmo, o general Heleno, que ameaçou a democracia. Não tem como a gente ser conivente com esses que atacam o processo democrático brasileiro, porque eles não vão vir para o bom senso que deveria vir nesse instante na sociedade brasileira. Muito obrigado.